Boa tarde a todos e todas que estão aqui nessa sala com a gente, bem-vindas a este ambiente de web palestras. Hoje nós temos a honra de receber a doutora Cleonuzia Vasconcelos para conversar com a gente sobre o incentivo ao parto vaginal seguro e humanizado. Eu sou Thalinta, faço parte da equipe de teleeducação do Núcleo de Telesaúde. Eu vou passar para a doutora Letícia, que responde pela área técnica da saúde da mulher e, posteriormente, apresentando quem está da equipe, passar também para a doutora Cleonuzia. Eu vou desligar aqui minha câmera porque eu estou ansiosa para aprender. É com a senhora, doutora Letícia. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Letícia, estou com o jardim de atenção à saúde da mulher e é com muito prazer que a gente traz para vocês o apresenta o projeto de incentivo ao parto vaginal. Na realidade, essa ideia começou quando a gente estava discutindo sobre Covid. Foi na reunião do grupo condutor da Rede Cegonha do mês de junho, eu acho que foi o de junho, e a gente perguntando como é que andava esse movimento, as maternidades, as regionais participaram e Micaele de Salgueiro disse, olha, o que está acontecendo é que as mulheres estão com muito medo de ir para o serviço e elas estão indo só quando já está bem no período expulsivo. Ou seja, ela tinha notado que em Salgueiro a quantidade de parto vaginal tinha aumentado em função dessa demora delas se dirigirem ao ao hospital regional. E aí deu aquele alerta na gente, né, de que a gente precisava talvez orientar mais os profissionais de saúde e pudesse repassar as pacientes qual seria o momento ideal dela se dirigir. E a gente sabe que quando ela chega muito cedo, o que é que acontece? É que fica horas e horas e muitas vezes esse parto termina em cesárea pelo tempo que ela já está lá em trabalho de parto. Por outro lado, a gente tem que saber o momento certo para que não venha ter prejuízos para a mãe e para o feto, né, para o bebê, por conta dessa demora. Então, surgiu essa ideia da gente fazer essa web, né, para que Cleonuzia pudesse explicar, orientar. Érica está aqui com a gente, que é enfermeira obstetra, eu vou passar para ela depois, para ela também poder colaborar. Qual seria o momento ideal? O que é que acontece com a mulher neste último mês? E aí vem o card que a gente já enviou para vocês, que é exatamente aquele card que orienta, explicando que no último mês o bebê vai se encaixando no quadril, isso pode provocar dores, mas não é contração. Então, surgiu essas três opções, que seria essa web, o card que o profissional junto com a gestante, ele mostra, ele explica, inclusive que um trabalho de parto pode demorar até 20 horas, ou seja, deixa ela segura para ela entender que horas ela deve ir. E além disso, para finalizar o projeto, nós temos que as residentes de enfermagem obstétrica, através de Lilian, que é responsável pela residência dessas meninas, elas vão realizar vídeos nos hospitais regionais, entrevistando mulheres, né, puérperas, as enfermeiras obstétricas e os médicos obstétricos, para que eles possam dar seu parecer, sua opinião sobre o parto vaginal, para que tudo isso culmine no aumento do parto vaginal, né? Esse é nosso objetivo, a gente utilizou esse termo para não precisar usar plano de redução de cesárea, a gente acha que o que a gente tem que incentivar é o parto vaginal, porque a cesárea, ela tem que existir, ninguém quer que ela deixe existir, mas que seja bem indicada. Então, o objetivo, esse projeto, então, consta dessa web, do card e das entrevistas. Assim que elas elaborarem, a gente vai produzir os vídeos e a gente solta para vocês no momento certo. Eu quero agradecer mais uma vez a Cleonuzia, que se dispôs a preparar a aula com o maior carinho, e que a gente possa usufruir e fazer muitas perguntas e trocar ideias, porque o objetivo final é que a mulher tenha o direito e a oportunidade de escolher o parto vaginal com conhecimento de causa, não é porque tem que ser, mas é porque ela escolhe que seja um parto vaginal. Eu vou passar só um pouquinho para a Érica, para depois Cleonuzia começar. Boa tarde a todos e a todas que estão participando. Agradecer o convite, né, feito por Cleonuzia e Letícia. Eu sou a Érica Danza, sou enfermeira obstetra. Hoje eu estou na assessoria técnica de obstetrícia pelo termo de cooperação junto a OPAS. E vamos estar hoje aí trocando, né, esse conhecimento, compartilhando experiências, né, como o Letícia falou, desse grande projeto que é incentivar o parto vaginal, né. E principalmente para tentar desmistificar alguns mitos, alguns medos, porque não é o simples fato de você dizer o parto normal é melhor do que a cesárea, isso já está posto. Mas é preciso explicar, né, detalhar, né, informações para que a mulher possa ter essa escolha consciente e não simplesmente partir de um medo que ela tem por experiência de uma outra pessoa, né, que possivelmente também deve ter sido uma vivência de uma forma que não é, que não é baseada em evidência científica, então que vai ser apresentada hoje. Vai, né, vão ser estratégias, né, o formato de como deve ser e não a gente perpetuar uma ideia de que a cesárea é boa em descimento do parto, né, do parto vaginal. E eu quero, assim, já parabenizar, né, a saúde da mulher por essa iniciativa. Eu acho que é extremamente válido, é interessante e que venha a contribuir, sim, para a redução de morte materna no nosso estado. Então, só agradecer também. Então, eu acho que eu agora posso começar aqui a compartilhar. Eu vou ter que... não vou ver mais vocês, porque para mim só funcionou dessa maneira. Eu só quero que alguém me responda quando já estiver aparecendo a tela. Certo, doutora. Está processando. Ok, a gente é ouvido. Ok. Mas vocês continuam me vendo? Só eu que não me vejo? É isso? Sim, estamos vendo. Você é belíssima. Mas pronto, agora está aparecendo a sua apresentação. Fique à vontade. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço estar aqui a convite de Letícia para falar de um tema tão importante. Essa aula foi uma construção conjunta da equipe da Gerência de Atenção à Saúde à Mulher. Está aqui os representantes de Letícia e de mim, Joyce, Márcia, Michele, Rosiane, Sueli e Welita. Além das nossas residentes atuais, Tawana e Isabela, que muito colaboraram. Então, o incentivo ao parto vaginal já vem sendo tão debatido, mas ele deve continuar como pauta até que a gente consiga trabalhar as sensibilidades profissionais de maneira que eles possam, de maneira concreta, fazer com que aquelas mulheres tenham uma experiência positiva de parto. A assistência ao parto, nos últimos séculos, ela vem passando por transformações profundas, saindo daquela experiência de fórum íntimo familiar compartilhada por mulheres para se tornar uma prática dominada pela medicina, institucionalizada nos hospitais, regulada por políticas públicas. Esse fato foi um marco importante para se trabalhar hoje, baseado em prática clínica, baseada em evidência, não é? Mas não se pode deixar de lado esquecer que as mulheres são as pessoas em toda a sua trajetória. Então, a gente teve... Quando quer ter fins e que ela tem acesso a uma atenção humanizada, a gravidez, ao parto, ao herpério, que a gente tem um movimento saudável. E, dentre os objetivos da Rede Cegonha, a gente vai ter que ela fomenta um novo modelo para a adoção de práticas baseadas em evidências científicas. Então, a Rede Cegonha se mostra como facilitador da adoção ao parto humanizado. As boas práticas de atenção ao parto, elas estão desde... Com licença, doutora Clonuzia, com licença, desculpas, não queria atrapalhar. Mas o áudio está cortando muito. E Bruno, aqui da equipe técnica, acredita que sim, pode ser algo na... Pode ser conexão, né, Bruno? E o compartilhamento de tela. Isso, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Clonuzia, tenta encerrar esse compartilhamento de tela. Vou voltar. E a equipe técnica, saudades, também. Muita aula. E como caiu, Clonuzia, Joyce, Márcia, Michelle, Rosiane, Sueli, Ueita. E as nossas atuais residentes, Tauane e Isabela. A gente está falando de um tema bastante discutido já nos últimos anos, mas que não deve sair de pauta desde que a gente tenha certeza que todas as pessoas envolvidas no preparo e na assistência da gestante estejam realmente sensibilizadas para que possam ajudar de maneira concreta as mulheres a terem uma experiência positiva de parto. A assistência ao parto, como eu tinha falado, ela nos últimos séculos, ela sofreu transformações profundas porque saiu daquele fórum íntimo familiar compartilhado entre mulheres para se tornar uma experiência institucionalizada, totalmente dominada pela medicina, institucionalizada e regulada por políticas públicas. Falei que isso era um marco importante para a gente estar trabalhando baseado em práticas baseadas na evidência clínica, porém não se pode esquecer que a mulher é protagonista desse processo e ela deve ser preparada para essa experiência e respeitada e apoiada durante toda essa trajetória. lembramos que a rede Cegonha, instituída no Sistema Único de Saúde desde 2011, ela tem como objetivo dar acesso ao planejamento reprodutivo às mulheres para que elas possam decidir se querem ter filhos e quando ter filhos, tendo um acesso humanizado à gestação, ao parto hiperpério e à criança, nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. E nesses objetivos, ela vai fomentar um novo modelo de atenção à mulher, baseado em evidências científicas. Então, a rede Cegonha se mostra como um facilitador do parto humanizado. Temos documentos da Organização Mundial de Saúde desde 1996, que estão estabelecendo lá quais seriam essas boas práticas clínicas baseadas em evidência. Então, vamos iniciar alguns conceitos. O que seria, então, a definição de parto normal? A Organização Mundial de Saúde define como um trabalho de parto que se inicia de modo espontâneo, de baixo risco, no início do trabalho de parto e que se mantém como baixo risco durante todo o trabalho de parto e nascimento, onde a criança nasce de modo espontâneo na posição vértex, que é cefálico, entre 37 e 42 semanas completas de gravidez. E após o nascimento, mãe e criança estão em boas condições. A Organização Mundial de Saúde ainda ressalta que no parto normal devem haver razões válidas para interferência no processo natural. E o parto humanizado é aquele no qual teria o mínimo de intervenções médicas e farmacológicas respeitando o tempo físico e psíquico de cada mulher para parir, no ambiente respeitoso e acolhedor e tendo seu consentimento informado para todo e qualquer procedimento realizado. Então, se não é necessário grandes investimentos para que seja ofertado o parto normal seguro e humanizado, por que a gente ainda encontra tantas resistências e dificuldades para a aplicação dele? A gente vê o modelo de parto construído e consolidado, que é conhecido hoje, altamente medicalizado, centrado na figura do profissional de saúde, deixando pouca opção de diálogo e construção de decisões conjuntas com a mulher, com a gestante, a qual muitas vezes também dispõe de pouquíssima informação sobre a gravidez e o parto. Então, o parto normal conhecido hoje se tornou cena de violação de deitos. E muita do parto humanizado ainda é apresentado de modo negativo, como se fosse algo retrógrado, primitivo. E hoje a gente teria técnicas avançadas, como se fosse um avanço do parto, certas intervenções ou a própria cirurgia cesariana e falando em parto vaginal humanizado, a gente estaria negando a ela esse direito e seria como se ela fosse negada um avanço da civilidade para ela, né? Então, se questionam, né? Mesmo diante de procedimentos desnecessários e inadequados que a gente vê. Então, como resposta a esse modelo que ficou conhecido tão intervencionista, foi se criando um movimento de resgate do parto natural, sem intervenções desnecessárias, na autonomia, no empoderamento da mulher, para que ela retome seu lugar no centro do fenômeno parto-nascimento. Então, quando falamos aqui, a gente tem esse documento aqui da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, mostrando que a taxa de cesarianas na saúde suplementar é de 84%, na saúde pública chega a 40%, apontando para uma verdadeira epidemia de cesárea, que muitas vezes, sem indicação médica, aumenta entre 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios para o recém-nascido, triplica o risco de morte da mãe. Cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos óbitos infantis no Brasil estão relacionados à prematuridade. E a gente tem revisões sistemáticas sobre intervenções não clínicas para redução de cesariana, que demonstraram que as medidas relacionadas a uma gestão de modelo de atenção ao parto, são efetivas. Está demorando, está passinho. Então, durante o pré-natal, a gente deve exercitar a escuta ativa das gestões acompanhantes, considerando os emocionais, sociais e culturais desse ciclo grave do puerperal, para incentivar o parto normal. A gente deve compartilhar experiências e saberes, despertar o protagonismo do cuidar naquela mulher, incentivar ela a capacidade de fazer escolhas conscientes, dando maior autonomia. Então, no pré-natal, a gestante deve ser informada desses itens. Quais seriam os benefícios do parto normal, os tipos de locais de parto, se é domiciliar, se é centro de parto normal, CPN pode ser peri-hospitalar, intra-hospitalar, se é hospitalar. Aqui a gente faz uma ressalva de que o parto domiciliar não faz parte das políticas públicas, ela tem que saber disso, não sendo coberto também pela saúde suplementar. A gestante deve ser informada sobre o acesso aos locais de parto, se tem equipe médica, sem equipe de enfermagem, a probabilidade de transferência, quais seriam os tempos e as razões, os riscos e benefícios das diversas práticas e intervenções que podem acontecer durante o trabalho de parto e parto, o direito da escolha de acompanhante, estratégias não farmacológicas para o alívio da dor e os diferentes tipos de trabalho de parto. Então, o maior acesso a essas informações vai possibilitar às gestantes um maior controle sobre o próprio parto, porque ela vai ter uma escolha informada sobre os procedimentos técnicos e seus direitos. A gente vai falar agora, então, quais seriam os benefícios do parto normal, as vantagens. Ele tem menor risco de complicações, rápida recuperação da mulher, favorece o contato pé-a-pé e beneficia vínculo mãe-bebê, facilita a amamentação na primeira hora e a gente tem que preparar ela desde o pré-natal falando da importância da amamentação, né? A mulher vai ter maior liberdade de movimento, para se alimentar, para expressar suas emoções. A Organização Mundial de Saúde, ela definiu 56 recomendações numa publicação chamada, que tem aqui embaixo, Cuidados Intrapartes para a Experiência de Nascimento Positivo. A maioria dessas recomendações, elas incluem múltiplos componentes, que tem um ênfase de engajamento e mudança por parte da equipe assistencial, para aumentar o cuidado materno e reduzir o desrespeito e abuso, né? Então, algumas delas, saber que a mulher é que a gente se usa para o parto do parto, acreditar que o parto normal é fisiológico, na maioria dos casos não precisa de intervenção, garantir a presença de acompanhante de livre escolha, informar a mulher sobre os procedimentos e pedir autorização, promover o ambiente acolhedor. Temos nas recomendações, incentivar a mulher a livre movimentação. É importante que a mulher não seja forçada, nenhuma posição, que ela seja apoiada na decisão da posição que é a presença de quem se sentava, essa reação infativa do benefício que tem no cesário mesmo. É o que é isso? Todas as medidas de posição que ela pode escolher na verdade dela e não ser restrita ao leito. Respeitar a mulher na sua individualidade, considerar os medos e necessidades, prestar assistência, é trabalhada nas evidências científicas. Nenhum oficinal pode trabalhar, mas hoje em dia, porque eu faço assim há tantos anos, né? Você tem que estar embasado em realmente o que tem qualidade, reconhecida cientificamente. Oferecer as melhores condições e recursos disponíveis para acolhimento e segurança. Então, a gente vai ter algumas condutas úteis que podem ser adotadas. Incentivar aquela mulher a construção de um plano de parto individualizado, que seja por ela, compartilhado com o parceiro, quem vai fazer o parto, fazer avaliação constantemente do risco de situação de saúde durante a tarde, avaliar cada contato novo com o sistema de saúde. Então, eu posso estar começando com um risco baixo, né? Um risco habitual. E essa avaliação pode mudar durante esse percurso. Respeitar a mulher sobre seus acompanhantes. Oferta de líquidos por via oral durante o trabalho de parto individualizado. Existe um turma ainda sobre a segurança, né? E limitar aquela ingesta líquida da paciente, com medo que houvesse aspiração de líquidos e alimentos do estômago para o pulmão, que é a conhecida síndrome de Mendelssohn, que poderia acontecer no caso de uma anestesia geral, mas já existe há muito tempo revisão sistemática de mais mil mulheres que não evidenciou nenhum caso colocando esse tabu por água baixa. Então, não se cabe mais deixar a mulher em jejum e não ofertar líquido. Monitoramento cuidadoso do progresso de parto, utilizar o patograma... os batimentos cardíacos fetais, se é bem... um desfecho, né? No momento que acontecer alguma complicação, o desfecho do parto. Monitoramento do bem-estar físico e emocional da mulher. Métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor. A maioria das mulheres vai desejar algum tipo de alívio da dor. E as evidências indicam que técnicas de relaxamento podem diminuir o desconforto e fazê-la ter uma experiência melhor desse parto. Então, cada serviço deve mostrar as opções disponíveis de alívio de dor não farmacológicos. São amplas, né? Ela depende do consultado local. Pode ter técnicas de yoga, de respiração, de concentração, música, massagem, a imersão na água, a acupuntura. Todos eles podem ser calmantes. E condutos que a gente considera prejudiciais? A gente não, né? Isso é evidência realmente que considera prejudicial. O uso de rotina, de fazer o enigma, a lavagem intestinal e tricotomia, que é a depilação dos pelos pubianos. Infusão intravenosa e cateterização venosa profilática de rotina. Quem trabalha na assistência sabe que já chegava na maternidade, já se colocava o sorinho naquela paciente, mesmo sem ter nenhuma indicação. A administração de ocitócito a qualquer momento antes do parto, se não for possível controlar seu efeito. A adoção rotineira da posição supina, que a gente já discutiu agora antes. A manobra de Cristelé, essa pressão no fundo de útero, para facilitar o parto durante o período expulsivo, não é recomendada. Há preocupações de danos prejudiciais, tanto à mãe quanto ao feto, que esse procedimento possa causar. O uso rotineiro de episiotomia não é recomendado para mulheres que evoluem com parto vaginal espontâneo. Ele tem seu papel em algumas emergências obstétricas, como asfixia fetal. E se for realizado, deve ser informado a paciente, pedido o seu consentimento, realizado com anestesia local e médio lateral. Fazer de rotina também lavagem uterina após o parto, e exploração manual em uterina rotineira após o parto, e toques vaginais em intervalos curtos e realizados por diversos profissionais. Não se tem evidência de que vá diminuir alguma morbidade ou mortalidade se fizer mais toques na mulher. Então, se recomenda que se realizem toques de quatro em quatro horas para acompanhamento desse trabalho de parto. Então, a mulher, ela deve ser preparada e orientada em quais são as fases do trabalho de parto. Ela deve ser instruída para que ela reconheça, como a Letícia falou, o momento oportuno de procurar a maternidade. Sendo assim, os profissionais devem prepará-la desde o pré-natal. E também os profissionais das maternidades, ao recebê-la, vão retomar esse assunto, explicar para ela qual é a fase que ela se encontra, fazer esse contato para estabelecer um vínculo de confiança dela com a família, e a cada avaliação sempre informando a ela, perguntando seus desejos e expectativas e compartilhando a tomada de decisão. Eles devem, os profissionais, estar conscientes da importância da sua fala, do tom de voz que ele usa, cada palavra usada e a adequação dos procedimentos que eles fazem. Isso vai importar muito na experiência que essa mulher vai ter. Então, o primeiro período do trabalho de parto, ele é dividido em fase latente e fase ativa. A fase latente também conhecida como antes passadas, com alterações variáveis de apagamento do colo, com uma progressão lenta que pode chegar até 5 centímetros de dilatação. Perdão. Pode durar dias e semanas. Pode haver perda do tampão mucoso com ou sem raio de sangue. Essa fase latente, a mulher não está no momento de procurar maternidade ainda. Ela deve ser orientada a procurar posições confortáveis, tomar um banho morno, reposar rosas regulares de 5 em 5 minutos. Ela pode ser referida como dor lombar ou dor em baixo ventre. São essas as contrações responsáveis pela dilatação do colo e pela descida do bebê no canal de parto. Elas podem vir... Podem durar até 12 horas em nulíparas, que seria o primeiro filho, e até 10 horas em multíparas. Esse, sim, é o momento de procurar maternidade e admitir para assistência. É importante a gente informar a mulher que pode existir um período de transição intermediário entre essa fase ativa e a dilatação, onde as contrações costumam ficar mais intensas e com intervalos menores. É um momento muito desafiador, onde ela pode se sentir exausta, com náuseas e vômitos. E se ela é informada disso, ela já não vai ficar assim, mais tão assustada, né? Já o segundo período do trabalho de parto, que é o período expulsivo, também pode entrar numa fase latente primeiro para depois ter a fase lativa, ou ativa. Na fase latente, eu estou com a dilatação completa de 10 centímetros, mas ainda não tenho aquela sensação de pulso, com desejo involuntário de empurrar. A cabeça do bebê não está visível e essa duração pode variar de uma mulher para outra, do tempo dela. Na fase ativa, dilatação completa de 10 centímetros até o nascimento do bebê, vai vir a sensação de pressão na vagina e no reto, associada à vontade incontrolável de fazer força com a descida desse bebê no canal de parto. A distensão do períneo com a cabeça do bebê visível, coroando, pode dar uma sensação de ardência. Costuma variar até 3 horas em nulíparas e 2 horas em multíparas. E a decisão de encurtar ou estender esse período vai depender das vigilâncias e das condições maternas e fetais, né? Se eles estiverem satisfatórios, não há motivo para a gente intervir. O terceiro período do trabalho de parto, também chamado de delivramento, a saída da placenta, vamos ter contrações mais leves e espaçadas, pode ser realizada uma tração controlada do cordão, não é recomendado que se faça massagem uterina sustentada, né? Faltam evidências do seu papel para prevenir hemorragia pós-parto. Faz-se sim profilaxia da hemorragia com aplicação de ocitocina logo após o parto, aliás, a saída do bebê. Também não tem um tempo definido de duração. Então, agora a gente apresenta aqui o card de que Letícia se referiu. O último mês da gestação traz ansiedade e expectativa de ter logo seu bebê. Então, a equipe da gerência de atenção à saúde da mulher preparou esse card para ampla divulgação no intuito de facilitar a gestante que ela reconhecesse quais eram os sinais e sintomas, a fase e o momento adequado de procurar maternidade. Então, ela deve compreender que acontece ali entre 37 e 42 semanas no momento do termo, que antes de 37 semanas ela seria prematuro, então, se tivesse qualquer sinal de trabalho de parto, sangramento, a bolsa rompeu, o bebê parou de mexer, ela deve procurar emergência. também se passou de 42 semanas porque ela já sairia o pós-datismo. Reconhecer que 40 semanas é a data provável do parto que está marcadinha lá no cartão do pré-natal como DPP, que a maioria das gestações vai durar esse tempo e que passado uma semana dessa data com 41 semanas é recomendado que ela faça uma avaliação obstétrica. Então, esse card também vem aqui relembrar o que seria realmente a fase ativa que a gente falou já ali de 5 em 5 minutos as contrações com dilatação igual ou maior que 5 centímetros mostrando a ela o que é a dilatação do colo e também o tempo que se pode esperar. Quando a gente coloca aqui em torno de 20 horas a gente está somando ali a fase da dilatação e o período expulsivo junto. Então, a gente vai agora discutir uma admissão oportuna. Se a gente admitir internar uma gestante que não está em trabalho de parto ativa está em pródromos ainda ela vai ocupar um leito e não vai progredir. A mulher e seus familiares vão ficar tensos vão começar a cobrar da equipe coisas que não deveriam como o exemplo da cascata de intervenções que seriam intervenções que não estão justificadas clinicamente mas podem ocorrer pressão do gestante por pressão de acompanhante. Então, o objetivo do bom manejo nessa fase latente é que a mulher esteja só internada na fase ativa do trabalho de parto diminuindo intervenções desnecessárias que seriam as complicações decorrentes dessa cascata de intervenção. Então, para a gente ter a segurança de retornar para casa a paciente precisaria ser uma paciente de risco habitual está com membranas íntegras frequência cardíaca fetal normal e boa movimentação fetal uma dilatação menor ou igual que 4 centímetros não está com alteração cervical de apagamento não está com contrações rítmicas ao final de 2 horas de observação não é um simples exame liberar para casa ela se queixa que está com dor ela tem as ansiedades dela eu tenho que dar um tempinho para a observação antes de liberar aquela paciente e ainda levando em consideração o tempo de trajeto para voltar ao serviço e a garantia do transporte existem algumas situações sociais que a gente vai precisar ficar então qual seria o momento oportuno da admissão se ela tiver realmente contrações rítmicas dolorosas de 5 em 5 minutos dilatação maior ou igual que 5 centímetros ou se a bolsa rompeu mesmo sem dor ela vai procurar maternidade se chegou a 41 semanas mesmo sem sinais ou sintomas recomendamos que elas façam uma avaliação lógico se ela apresentar algum sangramento ativo em grande quantidade e se tiver diminuição da movimentação fetal em qualquer idade gestacional relembrando que o tampão mucoso que chamam de sinal de parto por si só não é uma indicação de internamento então aqui cabe a reflexão quando as mulheres procuram ajuda na verdade elas estão preocupadas com a saúde dela e dos bebês mas não é só isso elas estão em busca de uma compreensão mais ampla mais abrangente da sua situação a gente tem que lembrar que para elas e suas famílias o momento da gravidez e do parto particularmente é único e carregado de fortes emoções a experiência que ela vai vivenciar nesse parto pode deixar marcas permanentes para o resto da vida ela pode ser positiva ou negativa e fica imprescindível a qualidade a qualificação da atenção à gestante afim que a gente garanta que a decisão de via de parto que ela está tomando considere os ganhos de saúde e seus possíveis riscos e que seja de forma claramente informada e compartilhada entre a gestante e a equipe de saúde que a atende pois não existe escolha sem informação como está posto aqui então aqui estão as referências utilizadas para essa apresentação e agradeço imensamente está aqui obrigado nossos contatos e e-mail da gerência de atenção à saúde da mulher obrigada doutora com a Anúzia doutora Letícia se puder abrir sua câmera para a gente passar para a etapa da discussão as pessoas que estão online com a gente fiquem à vontade para enviar comentários dúvidas acho que a gente tem muita coisa aqui né para continuar compartilhando doutora com a Anúzia trouxe brilhantemente essa temática então deixa aí com a doutora Letícia para os comentários e as pessoas que estão aqui também podem enviar tá certo dúvida os comentários fiquem à vontade doutora Letícia eu quero parabenizar a Cleonuzia e principalmente pelo último slide dela né eu acho que a preocupação da gente com a saúde da mulher sempre foi a informação né eu acho que você não pode escolher uma coisa que você desconhece então o papel nosso é mostrar é explicar é tentar usar a linguagem dela e uma coisa que ficou muito impactada para a gente que uma das nossas residentes ela é residente de enfermagem obstétrica do H menor Isabel e aí de repente ela chegou que estava de plantão a mulher ela foi contar as contrações da paciente estava olhando o relógio para contar o tempo das contrações ou foi batimento alguma coisa desse tipo e a paciente perguntou se ela estava vendo a dilatação dela quer dizer a desinformação é tão grande que chega a ela pensar que dilatação é olhar no relógio é olhar alguma coisa desse tipo então eu acho que a gente tem que explicar tem que orientar tem que dar esse direito e essa vivência eu acho que até o fato de dizer não viva a experiência se não der é claro que vai ser a cesárea então eu acho que essa questão do principal é o parto adequado é aquele que traz segurança para a mãe para o bebê e para o profissional de saúde a qualquer momento ele pode ver que aquilo não está caminhando bem mas dá toda a oportunidade de que isso aconteça então eu acho que está aberta a discussão se ele quiser complementar eu acho que a plateia pode se manifestar e está aberto para discussão de um assunto realmente de última hora e tão urgente que a gente possa reduzir as cesáreas e incentivar esse parto vaginal eu queria parabéns foi ótimo mesmo o que eu queria ressaltar a importância da gente tentar enquanto nós profissionais de saúde lançar a mão de nossos preconceitos ou seja vivências que outras pessoas passaram até algum mês de profissional pode ser passado por uma experiência ruim mas que isso não possa perpetuar para as outras mulheres as gestantes porque no SUS nas notas técnicas nas recomendações nas boas práticas como o Cleo falou a gente tem que estar sendo respaldado por práticas baseadas em evidências científicas então quando você estiver conversando com gestante não é a sua opinião não é a sua vontade não é assim a sua experiência mas é o que o que as evidências mostram então a gente precisa um pouco desmistificar de que o parto é sofrimento de que o parto é ruim né de que ah em pleno como eu já ouvi várias traves né em pleno século 20 21 a mulher está sofrendo isso é um absurdo e a gente precisa mostrar para a mulher do outro lado de que a dor do parto é a dor que vai trazer uma vida a dor do parto é fisiológica né explicar para ela por que ocorre a dor por que ocorre as contrações a importância da contração explicar como ocorre porque muitas vezes se se perpetua um discurso de que é sofrimento não é doloroso mas não é sofrimento você vai estar você passou nove meses gestando e você assim não vai ser em nove minutos que esse menino vai nascer então assim precisa passar por um trabalho de parto por isso que é trabalho de parto não é férias de parto né dá trabalho eu sempre digo isso Érica isso então assim e a gente não pode encarar como sofrimento né lógico que essa mulher ela vai vindo a gente tem que entender o contexto dela pode ser uma gravidez não desejada o parceiro não apoiou ela está preocupada com com outras coisas como é que vai cuidar enfim ela pode estar ali carregada de medos e a gente precisa tranquilizar ela para que ela possa passar por esse momento de uma forma mais tranquila que para ela possa ser prazerosa porque o parto ele pode sim ser um momento de prazer porque o hormônio que está ligado com o parto é o hormônio do prazer é o hormônio do amor é a ocitocina então quando ela vem com medo aí vai bloquear então ela precisa ir no pré-natal são nas orientações que a gente pode dar para ela empoderar ela de ler de buscar sites sobre a ciência humanizada para que ela possa se informar também e tentar vivenciar esse momento de uma forma tranquila claro que reconhecendo como foi apresentado o que não pode ser feito neste momento né que é importante isso que Cláudio destacou o que não pode acontecer ou seja não pode cortar a vagina dela sem necessidade não pode alguém subir em cima da barriga fazer puxo deixar ela assim comer nada então assim são práticas que vão realmente prejudicar né era isso ô Erika importante que você falou é aquilo que eu disse no início assim sobre quando é apresentado de maneira negativa o parto humanizado né e tudo que isso vem a questão da paciente quando ela não tem as informações ela não está empoderada né das informações ela se sente insegura e começa a respirar de maneira errada então essa taquipinec ela está ali não passa oxigênio direto para o bebê daqui a pouco batimento cardifetal começa a apresentar um sofrimento indica cesárea e isso tudo por um apoio que ela não teve para estar preparada se sentindo bem e tranquila naquele momento uma coisa que eu queria falar assim para que defendo muito aquele vou mostrar que fizesse com os outros na verdade para tudo na vida a gente só precisava disso né então aqui para esse parto estar humanizado a gente precisava disso também eu tive três partes normais vaginais né e fico muito triste quando eu vejo pessoas orientadas especialistas sabendo de todas essas informações mas na hora da decisão do seu parto não tem coragem vamos dizer assim e vai fazer uma cesárea letiva então eu queria muito sensibilizar com essa palestra para que as pessoas se sentissem realmente se enxergassem e acreditassem eu quando eu fui para os meus partos eu fui muito tranquila de que aquilo estava certo estava tudo certo eu estava no meu momento e fui muito tranquila né para os meus partos que graças a Deus também foram muito rápidos né mas a gente não vai conseguir passar essa segurança para a paciente se a gente realmente não acreditar então precisa que realmente seja estudado tudo isso e o profissional que passe isso para a paciente acredite no que está falando para ela se sentir segura eu queria só colocar outro ponto que a gente é importante que a gente aborda que é o acompanhante então essas informações não é só para gestante é importante que o acompanhante que é um direito dela saiba o que é que vai acontecer eu me lembro que no meu que no meu trabalho de parto eu olhava para a cara do meu marido ele estava com a cara de desesperado então assim com a importância do acompanhante também saber o que é que vai acontecer saber como ele pode contribuir então eu acho que assim o acompanhante é fundamental pode ser marido pode ser a mãe pode ser a sogra entendeu então eu acho que ele também tem que estar seguro que aquilo é o melhor para a esposa dele e para o filho dele era só mais esse reforço que eu queria trazer aqui a importância do acompanhante nesse momento do trabalho de parto e também de saber quando chegar na maternidade que às vezes ai meu filho está nascendo e aquele desespero vai lá quer dizer é toda uma tranquilidade que eles têm que saber o que é que vai ser vivenciado né aí volta para aquela coisa quando você conhece o que é que vai acontecer a coisa transcorre com mais facilidade né foi ótima a fala que a Catarina né colocou aqui no chat falando da da importante disso ser trabalhado e construído no pré-natal né Alan também colocou isso que é importante que seja realmente trabalhado no pré-natal por isso que a gente reforça isso de nada adianta eu estar de plantão na maternidade eu sei né sei que ela falando com calma olha e respire faça uma massagem enfim e a mulher está desesperada porque não sabe nada então é no momento é muito difícil para o profissional que está na maternidade iniciar esse trabalho na verdade ele deveria dar continuidade aquilo que já deveria ter começado no pré-natal e era isso que a gente também queria trazer eu estava conversando com o Cleo sobre isso que de alguma forma eu sei que a gente está no momento né de pandemia os grupos de gestantes encerraram mas a gente precisa lançar estratégias de como trabalhar isso com a mulher como é que vai ser realizado e assim a gente se alguém tiver alguma experiência que possa compartilhar colocar aí eu não sei se vai ser possível mas a gente queria estimular vocês a trabalhar a desenvolver estratégias de proporcionar esse conhecimento para a mulher ele está falando eu sei que numa consulta pode ficar difícil né porque são muitas coisas ou de repente escalonar primeiro trimestre eu vou atender ela e eu vou falar isso e isso que é importante segundo trimestre eu vou falar isso e isso terceiro trimestre agora vamos focar no parque amamentação não sei mas assim é importante que isso seja trabalhado no pré-natal para evitar que ela realmente vá para a maternidade antes sem necessidade né assim gera um estresse se coloca a família toda agoniada ela já vinha aqui três vezes já começa a ter aquela pressão aí pronto a mulher ficou logo nervosa enfim e também para que seja o parto vivenciar de uma forma tranquila né porque é um momento em que vai carregar essa experiência para o resto da vida dela então é importante isso entendeu pois é e não esquecer isso são coisas que está vindo na cabeça da gente né a visita à maternidade realmente na pandemia ninguém quer se expor no ambiente hospitalar mas o quanto era importante dela ter ideia do que vai acontecer a ideia dos vídeos foi porque nada melhor do que quem viveu a situação poder expressar né poder expressar que depois o pós-parto o puerpérito é simplesmente sensacional quando você compara uma cesárea que de repente em 12 horas ela já está andando menos que 12 horas 6 horas ela já está andando já está fazendo tudo quer dizer a gente ouvi a experiência do outro é por isso que a gente vai fazer o vídeo as residentes vão viver essa experiência de ter a oportunidade de contar a história de quem já viveu isso né que é uma coisa é você ler em livro e você vivenciar né e a outra é quando alguém pode dizer como foi aquela experiência não só durante o parto e que foi tranquilo e que sabia o acompanhante ajudou então eu acho que nada como a gente ver aqueles filmezinhos pra gente dizer esse negócio parece que funciona mesmo eu vou experimentar né porque hoje a gente tem mulheres que não querem nem experimentar eu vou ter uma cesárea né aí chega a dar uma dor na gente como é que a mulher não quer vivenciar um momento desse mas se ela não sabe do que vai acontecer ela claro pode escolher pelo que ela julga que é mais fácil que a cesárea né aproveitando que você falou do puerpério não tem como a gente não tocar no assunto que todas as informações de gestação parto e puerpério ela deve ser embasada com informações do que pode acontecer também gente porque infelizmente a gente tem a mortalidade materna com maior percentual na fase puerperal então não tem como a gente não deixar de chamar atenção pra isso e daí enfoque também as adolescentes né se as mulheres estão despreparadas imagina as adolescentes né com tão pouca experiência de vida como chegam sem informação pra essa experiência então há muito que não custa dinheiro e nem recurso financeiro que pode ser feito pra melhorar essa experiência de parto sim excelente então tá aqui a gente tá vendo aqui a empolgação das pessoas que estão via chat com a gente assistindo compartilhando também as experiências né tem vários profissionais aqui que são do programa fazem parte do programa Mãe Coruja e estão trazendo as informações tanto informações corroborando com o que doutora Letícia comentou com o que Érica comentou e tá muito forte aqui a questão da informação né o quanto a informação é necessária é necessária desde o pré-natal o papel do profissional de saúde no que diz respeito a educação em saúde compartilhando a informação fidedigna com essa mulher com a família né com seus familiares também os possíveis acompanhantes o possível acompanhante a maternidade e algumas pessoas trouxeram aqui por exemplo a a Catarina que ela ainda fica triste porque vivencia nos discursos das mulheres que eles tem ela tem acompanhado né no Mãe Coruja ainda a violência sofrida no parto precisamos fortalecer nossos profissionais no processo do acolhimento sem preconceitos e o Alan né que também é da área de enfermagem obstétrica referiu que a importância de reforçar essas informações ao acompanhante na maioria das vezes é um acompanhante que não não tem essa informação né é desinformado ele pode atrapalhar o processo de preparo de parto mas também desestabilizar a equipe portanto o acompanhante é ator fundamental nesse processo Rosemary referiu que em Salgueiro fizeram várias fotos na recepção do hospital na semana semana dourada com a ajuda das residentes em obstetrícia que ótimo parabéns como a doutora Letícia trouxe né a importância do residente no serviço tanto em relação a sua própria formação quanto a contribuição desse profissional no serviço né a Rosemary também falou das fotos de mulheres com seus bebês no parto e o Pedro excelente ele referiu em relação a senhora tá doutora Cleano excelente profissional parabéns pelas informações já passadas só pra lhe dizer também que tem vários elogios aqui desde o início da sua fala as pessoas agradecendo esse seu esse compartilhamento né de informações de evidências científicas em relação ao parto vaginal e Lucrécia referiu de grande relevância os detalhes pontuados como preparação do acompanhante preparo fisiológico referente a dor enfim o antes pra tudo dar certo né nesse momento tão importante gostaria de comentar a doutora Cleano Luz e a doutora Letícia a Érica não na verdade a gente só tem a agradecer né porque a não ser que venham questões assim de dúvidas não é mas vou falar o que Letícia vai repetir né toda a equipe de gerência de atenção à saúde da mulher está à disposição pra contatos né pra gente ajudar no que puder né não é só essa palestra de hoje mas assim é um esse é um trabalho assim que não vai acabar como falei assim o incentivo ao parto vaginal tantos anos e tantas palestras aconteceram por tantos profissionais mas ele não pode sair de pauta nunca enquanto a gente ainda estiver assistindo né que essas pacientes não estão tendo essa experiência verdadeiramente positiva pra que os profissionais realmente se sensibilizem e estejam preparados pra isso mas só tenho a agradecer todos os comentários e a oportunidade que Letícia deu obrigada Doutora Letícia vou lhe pedir só licença pra dizer que a gente tá com cerca de 220 profissionais ao vivo tanto aqui nessa sala quanto via stream e a gente tá recebendo também comentários via stream que não fica disponível nesse chat né fica na outra sala mas a gente recebe aqui de profissionais também agradecer desse momento de informações tão importantes e a gente acabou de receber aqui da Carla né que seria muito bom se todos os profissionais desenvolvessem esse olhar humanizado como a senhora trouxe aqui pra gente né sobre o parto humanizado e que muitas vezes Carla referiu aqui quando vai fazer a visita a mulher ela escuta histórias de violência obstétrica e outras questões assim que tem interferido diretamente na vida da mulher então reforçando o cuidado né que a senhora trouxe que a doutora Cleonuzia e a Erika em relação ao papel do profissional de saúde na assistência desde o pré-natal né até chegar no puerpério então era só pra compartilhar a doutora Letícia já agradeço também como a equipe do Pelé Saúde tá bom fique à vontade eu vou fechar bom só agradecer realmente e assim dizer que isso é um trabalho formiguinha mesmo né que isso possa realmente perpetuar que os profissionais eles possam estar cada vez mais orientando as mulheres conversando tirando os seus meses esclarecendo suas dúvidas trazendo pra juntos realmente os acompanhantes a gente sempre fala ouve várias várias falas sobre acompanhante né o pré-natal não é só da mulher né é preciso envolver esse parceiro se não tiver esse parceiro ela não quer que ele né possa participar ou de repente ele não pode enfim tá envolvendo um acompanhante pra que possa ser explicado tudinho porque o que a gente percebe é que no parto às vezes a mulher ela até ela até é consciente das 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 práticas ela até sabe mas leva um acompanhante que não sabe nada e fica ó minha filha tá demorando demais tá demorando demais essa mulher já tá sofrendo muito eu não aguento mais eu costumo dizer que eu gosto muito quando as sogras vão para vão ser acompanhantes porque a mãe quando vai fica ó minha filha minha filha tá sofrendo minha filha tá sofrendo minha filha não aguenta mais e a sogra fica vai você aguenta meu neto vai nascer você aguenta então é um outro olhar né e no meu parto também não quis minha mãe porque eu já sabia que ela ia ficar olhando pra mim com casos de tristeza né então é importante isso orientar esse acompanhante como vai ser pra que ele possa contribuir não ficar somente vigiando e aperreando a equipe porque aí estressa todo mundo inclusive a mulher que já tá ali num processo parturitivo bem né desgastante fisicamente também né então era isso que assim que cada vez mais estimular que vocês profissionais né tanto da atenção básica mãe coruja maternidade possam estar engajados nesse projeto né de incentivar o parto vaginal uma escolha consciente uma escolha assim é adequada pra mulher né e que ela possa enfim ter experiência positiva com o parto é eu quero mais uma vez parabenizar a Cleonúzia e eu vou extrapolar um pouquinho o tema que na realidade eu acho que a gente dentro da gestão dentro da assistência no SUS a gente tem que ter olhos bem abertos ouvidos pra ouvir e tentar entender o que tá na frente da gente quer dizer com aquela palavra quer dizer com aquele gesto e a gente tem que aprender de que se ele não tá entendendo a culpa não é dele a culpa é nossa que não tá sabendo se expressar e isso traz a origem desse movimento que já tinha interesse todo ano a gente faz boas práticas e tudo mais mas é dizer pra vocês que esse incentivo surgiu porque alguém disse que as mulheres estavam demorando a ir pra maternidade e com isso aumentava o parto vaginal então essa capacidade que a gente tem que entender o que é que a pessoa tá querendo dizer e daí extrair o que a gente tá trazendo aqui ah então beleza então a mulher pode ficar mais tempo em casa de uma forma segura chegar mais próxima do trabalho de parto e com isso ela entender o que é que se passa com ela pra dizer ah eu quero isso eu quero porque pulando a TV foi legal no outro dia ela já tava cuidando dos meninos cuidando da casa eu tava me sentindo bem quer dizer a gente tem que estar atento aos sinais que a vida mostra pra gente são esses sinais que a gente pega e transforma no que a gente tá transformando aqui ou seja as mulheres disseram eu não vou pro hospital porque eu tô com medo e quando chegavam lá já tava na hora e pariu a gente teve o aumento do número de partos vaginal então em respeito a isso que a gente vivenciou pegamos pelo laço tá aqui a web palestra vai ficar disponível né Cléo a palestra tá disponível a gente tá sempre disponível pra tirar dúvidas pra conversar vamos ver os vídeos vamos valorizar o trabalho das residentes que um dia serão as enfermeiras que estarão fazendo os partos os médicos vão ficar pras complicações não é verdade e um ou outro parto que ele queira que ele queira participar também mas a gente tem que ter essa sensibilidade de ouvir o que as pessoas querem dizer pra gente não fechar nossas cabeças não dogmatizar porque eu venho de uma época que o parto vaginal que eu assistia não era isso era diferente e nem por isso a gente não pode mudar e dizer sabe que a coisa mudou não que o parto mudou mas a assistência a atenção o cuidado realmente mudou há 30 anos atrás era bem diferente disso a episotomia era rotina então o que eu quero dizer é que a gente como gestor e como assistencialista que a gente é a gente tem que tentar entender as pessoas querem dizer alguma coisa pra gente e a gente pega essa ideia e transforma no que a gente tá fazendo aqui e trazendo pra vocês quero agradecer a Cleonuz e toda a equipe da saúde da mulher que ao longo desses anos que eu tô na gerência teve a sensibilidade de entender esse lado e tá sempre adiante tá sempre imaginando como eu posso melhorar a assistência o cuidado mostrar o lado bom e é esse agradecimento que eu quero fazer a equipe que tem essa sensibilidade de captar isso que eu trago aqui e Cleonuz foi maravilhosa ao esplanar e vamos usar o card pra junto com a mulher mostrar a figurinha ó, você tá vendo começa assim tá vendo o que é dilatação dilatação não é no relógio não é que lá aquilo vai abrindo pra permitir a passagem então na realidade o que eu quero é que a gente se instrumentalize pra que a gente possa oferecer o que tem de melhor que é o parto vaginal seguro então mais uma vez muito obrigada a vocês adorei que tem esse povo todinho aí mandando chat mandar e que teve interesse de ouvir um assunto tão importante mais uma vez obrigada viu muito obrigada Cleo gratidão doutora Letícia Érica Cleonuz e todos e todas que estão aqui ao vivo com a gente que participaram depois fique à vontade pra ver novamente né esse vídeo vai ficar gravado lá no canal do meu plano Telesaúde SES barra PE e também vir para as pessoas que vocês conhecem os profissionais da sua equipe que não pode estar aqui no momento né estão em algum plantão ou estão no serviço mas vamos multiplicar essa informação como a doutora Cleonuz já bem falou né é uma informação que a gente precisa estar reforçando sempre pra cada vez mais qualificar essa assistência né ao parto então um abraço até a próxima né doutora Letícia Cleonuz eu vou aproveitar pra divulgar que na próxima semana no dia 6 a apresentação é sobre o DIU hormonal eu vou citar porque aqui o nome a gente só tem esse que é o Mirena a introdução do DIU hormonal no estado de Pernambuco no SUS do estado de Pernambuco pra determinadas situações a gente vai ter a presença de doutor André Malavase que é show de bola vai ter um cardiologista eu vou falar um pouco da gestão e se Deus quiser o secretário vai abrir essa agenda com a gente é inédito né esse DIU hormonal que vai ser usado em mioma em endometriose em cardiopatas então a gente já tem uma agenda bem legal que é na próxima semana no dia 6 mais uma vez obrigada tá muito bom tchau 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 tchau